A linha por esteja não vai estar mais fora em casa E a terra e a minha mãe não vai encontrar O meu problema não vai ser em seu lugar Ainda mais vai ser a mulher daquele mundo ia acabar E quando eu cortar o seu cariço Percebe que o fim de rir Nossa história vai voltar